Música Quando te conheci, me imaginei Que o dia fosse me apresentar E nunca pensei no meu lado lindo Que a mulher se venha Mas a pouco não foi o tempo Meu coração conseguiu ser Uma torcida, uma torcida de mim E agora tudo que eu quero é você Meu pensamento, meu afeto ar Dentro de mim, o que é real Essa aventura que viveu Meu paraíso, meu poder Meu pensamento, meu afeto ar Dentro de mim, o que é real Essa aventura que viveu Meu país, o que eu quero é você Uh, 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 uh Passa a sua, patrão Passa a sua, patrão Passa a sua, patrão Passa a sua Passa a sua Sempre tem um para cuidar na frente Alô, Mário Guerreiro Vamos ver tua força, minha vida Vamos lutar Vamos lutar Quando te conheci Que mais me deu Que o dia fosse me ajudar Que nunca pensei Que os meus lábios te encontrou O dia pudesse beijar Na mão Foi mudando O meu coração Ao sentir nascer Na força de escura E a intenção de mim É hora do que eu quero dizer Meu pensamento, meu afeto ar Perdoa de mim O que é real 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 Meu paraíso Contei em você Meu pensamento, meu afeto ar Perdoa de mim O que é real E nessa aventura Pra que me encher, meu país, encontrei você Ei, eu tô confiando as vidas, tô chegando, mozada Ei, eu tô confiando as vidas 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 Ei, eu tô confiando as vidas